Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão, 5.703 dividido por 6, quanto que dá? Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like, se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá, nessa divisão, 5.703 é o dividendo, valor que será dividido em partes iguais. 6 é o divisor, isso significa que realizaremos a divisão em 6 partes iguais. Antes da gente continuar, é bom que a gente conheça muito bem a tabuada de multiplicar do divisor, que neste caso é o 6. 0 vezes 6 é 0, porque é nenhuma vez 6. 1 vezes 6 dá 6. 2 vezes 6 é igual a 12. 3 vezes 6 é igual a 18. 4 vezes 6 é 24. E 5 vezes 6 é 30. Agora, 6 vezes 6 dá 36. E 7 vezes 6, aí é igual a 42. 8 vezes 6 é igual a 48. E, finalmente, 9 vezes 6 é igual a 54. Professor, e se eu tiver dificuldade para memorizar a tabuada de multiplicar do 6, o que eu faço? Você começa do 0 e vai somando 0 mais 6 dá 6, 6 mais 6 dá 12, 12 mais 6 dá 18 e assim vai. Assim, você pode ir até contando nos dedos e chegar ao último resultado. 9 vezes 6 é igual a 54. Agora que a gente já domina a tabuada de multiplicar do 6, podemos começar a divisão com tranquilidade. A gente começa olhando para o 5. Já que 5 é menor que 6 ainda não dá, pegamos mais um algarismo, forma-se 57. Com ele já dá para começar. E a gente começa fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 6 dá um produto mais próximo de 57 sem passar? Qual é o número de 0 a 9 que vezes 6 dá um produto mais próximo de 57 sem passar? Consultando a tabuada, você percebe com tranquilidade que o número procurado é o 9, pois 9 vezes 6 é igual a 54. É o que chega mais perto de 57 sem passar. Então, você escreve o 9 no quociente. 9 vezes 6 é 54. Você escreve o 54 abaixo do 57. E logo em seguida, realiza uma subtração. 57 menos 54 é igual a 3. Até porque 54 mais 3 dá 57. Após uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. No caso, é este 0 aqui. Aí, forma-se qual o número? O número 30. Aí, você faz a perguntinha. Qual o número de 0 a 9 que vezes 6 dá um produto mais próximo de 30 sem passar? Qual o número de 0 a 9 que vezes 6 dá um produto mais próximo de 30 sem passar? Professor, pode dar igual a 30? Pode. Só não pode passar. Então, o número procurado é o 5, né? Porque 5 vezes 6 é igual a 30. Exatamente. Eu escrevo 5 no quociente. 5 vezes 6 é igual a 30. Eu escrevo 30 bem aqui e realizo uma subtração. Essa é muito fácil, professor, porque 30 menos 30 é igual a 0, né? Exatamente. Após uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. No caso, é este 3 aí. Fica 0,3, professor. Só que o 0 à esquerda a gente pode ignorar. A gente vai pensar apenas no 3. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 6 dá um produto mais próximo de 3 sem passar? Qual é o número de 0 a 9 que, quando a gente multiplica por 6, dá um produto mais próximo de 3 sem passar? Professor, uma vez 6 dá 6 que já passa de 3. Então, o número procurado é o 0, né? Exatamente. Porque não pode passar. Então, a gente vai ficar com 0 nesse caso. Escrevemos 0 no quociente. 0 vezes 6 é igual a 0. Escrevo 0 abaixo do 3 e realizo uma subtração bem bobinha. Porque 3 menos 0 dá 3. Beleza, professor? Após uma subtração, você diz que a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Mas não tem algarismos visíveis para baixar. O que isso significa? Isso significa que na divisão de 5.703 por 6, o quociente inteiro é 950 e o resto é 3. Por exemplo, se você quiser dividir 5.703 livros igualmente entre 6 escolas, cada escola receberá 950 livros e haverá uma sobra de 3 livros, pois 3 livros não podem ser divididos igualmente entre 6 escolas. Beleza, professor? E se eu estiver resolvendo outro tipo de problema e quiser continuar com a divisão, o que é que eu faço? Aí você coloca a vírgula no quociente e como não temos algarismos visíveis para baixar, você baixa o 0. Baixando o 0, forma-se agora o número 30. Aí a gente faz a perguntinha. Qual o número de 0 a 9 que vezes 6 dá pertinho de 30 sem passar? Professor, esse a gente já sabe. 5 vezes 6 é igual a 30. Exatamente. E pode dar igual, só não pode passar, né? Então, o próximo algarismo aqui do quociente é o 5. 5 vezes 6 é igual a 30. Eu escrevo 30 abaixo desse 30 aí e realizo uma subtração. 30 menos 30 é igual a 0. Não temos algarismos visíveis para baixar e não sobrou nada, então acabou. A gente pode até dizer que o quociente exato da divisão de 5.703 por 6 é 950,5. Vamos anotar o resultado. 5.703 dividido por 6. A resposta é 950,5. Perfeito! Por exemplo, se você quiser dividir 5.703 reais igualmente entre 6 pessoas, cada pessoa recebe 950 reais e quanto, hein? E 50 centavos, pois você pode escrever um 0 ao final de um número decimal. Da mesma forma que você pode apagar um 0 ao final de um número decimal, né? Então, ao dividir 5.703 reais igualmente entre 6 pessoas, cada pessoa receberia 950 reais e 50 centavos. Se esse vídeo te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, que tal determinar o quociente inteiro e o resto na divisão de 9.061 por 46? Que tal também encontrar o quociente aproximado até a ordem dos centésimos nessa divisão aqui? Se você conseguir, deixe um comentário com a sua resposta. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!